Olá, o meu nome é Pedras Luís, sou Inspector de Movimento do Posto de Mascental, metrópole de Lisboa. A função do Inspector de Movimento é supervisionar horários de exploração, ou seja, movimento e cumprimento dos mesmos, dos comboios e pelas condições de segurança e de passageiros. No seguimento da Declaração de Estado de Emergência Nacional e no cumprimento das normas da DGS e do Plano de Contingência Miel, efetuou-se desinfestação no metro, dispensa do maior número de trabalhadores, o maior distanciamento físico entre os operacionais em serviço do Posto de Comando Central, inclusive em salas separadas, a existência de kit de luvas, máscaras e material desinfectante, a redução da oferta mantendo comboios a circular de seis carrelagens. Com o povo resiliente que somos, juntos vamos vencer este novo Adamastor. para assegurança de todos, fique em casa, seja um agente de saúde pública.